Arramar uma bomba de colete e se mata com todos os alunos juntos. Aí sim, mano. Olha aqueles vídeos de granada, né? Missão! É um nube igual você mesmo, véi. Ainda tô esperando explicações, Spider. Por que, Arvin? Dá pra ter imaginado tudo, ainda não consigo. Pela baleia ou pelo engolido? Não, pela baleia. Atenção nos objetivos! Aí... Ah, entendi. O que é? O que é? O que é? O Adriel, véi. Caralho, Adriel. Consegue ouvir alguma coisa com essa arma, véi? Caraca! Nossa senhora! Eu tava aqui no cão dele e não ouviu nada não, véi. Tá doido? Estamos com a bandeira! Vai atacar fogo, estendido. Vai, é essa! Tem na casa ali, gente. Casa Verde. Ajuda! Tô recarregando! Casa Verde é um bairro aqui. Dois pássaros. Ah! Armas... Estarmos na casa de três andares. Ah, tem dois pelotantes na casa de três andares. Vai subir um aí, vai subir um aí. Ah, foi? Ah, Spider na casa verde. Inova a nossa espalda. Vem com aí, Jamarço. Vem com aí! É o outro. Esse Cera tá fora. Tem um em cima de você. Em cima de você! É, não dá pra matar os dois. É, não dá pra matar os dois. Em cima de você, o RLSKLZ. Porra, o cara botou a senha no lugar do outro. Pra que tem uma das três andares? Ah, tô aqui. Ah, eu não sabia que é veneno. Pega um padinho Pega um padinho Pega um padinho Pega um padinho Pega um pego Boa Roger Ah dos dois Três lados caralho Ah caramba Eles tomaram a porra toda Eles tomaram a porra toda Oh Pega um padinho Pega um padinho Caralho gente Boa Um mó muito boa Que que ele chamar Que susto mano Cobertura Estou recarregando Tavares temmoso rapel Ah porra Não morre meu deus Caio em matar Mataram Caraca susto Stein Puta que farei Caralho Pula mano Foi mal ai Caralho Caralho Vai galera Vai galera Da casa verde pra frente é nova Caralho Caralho Pega 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 Caralho Não era pra pegar a flag Era pra avançar Caralho Caralho Não foi Você atirou em outro Não não O outro cara não morreu Cesar do muro Ela ta de lixo Que assim Caralho O que é isso? A casa do lado Puta que Pelo lado Vem 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 Que isso Ah meu deus Vou dar uma saída aqui A chão dos velhos O que é isso? Carada de fogueteiro Desenvolvendo a posição Ai que puta Estamos com a bandeira Ah lá não tem rastro do prédio Não passa nada Não passa nada Não passa nada Tem rastro daquela casa em frente ao helicóptero Boa time Tô pegando a fleca de volta Ninguém viu Vamo time Puxa galera Deixando Puxa Puxa Mateus sai bem provo agora ele vai ficar Cuidado Cobertura Estou encarregando Tem rastro Tem na frente do pro dele Pela direita Pela direita Ai galera Que horrível Inimigo capturando a bandeira Puta que pariu Viu? Olha as bombas galera Olha as bombas Deixou o TSP Ué? Que isso tio? Atualizou? Ah Meu deus Tem na bandeira Caralho Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Inimigo capturando a bandeira Morreu Morreu Cobertura Estou recarregando Direita Minha TSP com To que pariu O que pariu? Caralho Caralho Merda de burgueteiro Descredou a nossa posição Vem contra bita Durante iba de Krankenh wahr Caralho que vaca cega que eu tomo Aaaah outro lado de leitor Ah eu nunca vi o que matou Ahm Hyper difficulties Tipo Loria Caralho que vaca cega que eu tomo Tira pacaralho Forra Calão Vedra aí 까지 Darna Abra Ai meu Deus Ah, pegou! Isso não! Pegou até mais! Cyberprobe tá tentando avançar aqui por trás da gente, hein? Ah, meu Deus! Matei ele aqui, agora ele mora, ele vai passar. Tô tirando o cara do lado. Tá fodão, tá fodão. Ah, de um lado, freck! Ah, o best também tava lá. Que isso chama? Carbou o cara, hein? Galera, eles tão avançando aqui pelo canto, hein? Vira pra caralho, porra! Porra! Que tutorial de um tiro perdido pra bater ele, viu? Ah, obrigado, best! Presente! Merda de bugueteiro! Entendou na sua posição! Ah, meu Deus! Foi mentira, eles tão avançando pesado! Não, eu não tirei! Não, eu não tirei! Ah! Tava assadu, atirei pra ele. Eu aposto! Meus tiros não passou, eu acho, ali. Por dentro do coiço. É, ó. Meus tiros não passou. Ajuda! Estamos em B! Passa. Chegando em B, chegando em B! Ah, não! Me ligo capturando a bandeira! Carbou! Não, não, é B! Vem, vem pra uma da casa! Segurando a HB Ponta atropada O inimigo Inimigo capturando a bandeira Tentando a B Reforto chegando De novo Maldito A Renda soldados Proteja Renda soldados Desarmada Certo Tô tirada Carro aí Ah não Batei dois, tô desarmando bem César, César, bomba César Bomba desarmada Inimigo capturando a bandeira Inimigo capturando a bandeira Vai Tiso, avança Tiso, avança Tiso Passou Inimigo capturando a bandeira A bandeira A bandeira A bandeira A bandeira Vamos capturar a bandeira Não consigo Caralho Socorro Pega 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 Eu falei que eles estavam avançando aqui pelo campo. Explodiu ou não explodiu? Cara, eu não explodiu. Explodiu foi o ônibus. Explodiu não. Explodiu não, cara. Explodiu foi o ônibus. Inimigo capturando a bandeira. Receita armado. Peguei outra coisa. É, foi outra coisa. Inimigo capturando a bandeira. Pegando a bandeira. Estão pegando a bandeira. Dois, quatro. Estão pegando a bandeira. Que esse negócio em breve? Chamada. Quem que estava indo? Profeito, velho. Ai, caralho. Aqui e lá. Não, André! Não, não! Que pariu! Vai desarmar! Vai desarmar! Tem um tem que proteger. Porra, Roger! Vai, 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 vai! Boa! Não! Não! Atenção, tropa! Não! Ué! Nossa, o cara não morre lá, cara. Caralho! Força e honra! Caveira! Atenção, tropa! VEB recebendo ajuda de outra facção! Pô, até aí todo mundo no respawn aqui. Ah! 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 Nossa, o cara está vando! Ah! Nossa, o cara está vando! Vamos pegar a bandeira! Nossa! Caralho! Caralho! Fizou! Fizou! Nossa! Boa! 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 Ah, boleão! Inimigo capturando a bandeira! Ah! Vamos ajudar na bandeira! Vai, 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 vai! Caralho! Ó, os caras estão tudo em volta da bandeira! Nossa! A Matos está olhando lá de mim! Porra, esse telão que... que espere a tela aqui ficou louco, hein! É, valeu, Matchbox! Onde é que eu estou de sentar? Minimigo capturando a bandeira! É! Realmente! É maravilhíssimo! É! Achamos os Vermes! Ao trabalho! Ah! De onde veio isso, caralho? Cadê uma hora que o dom está em baixo, hein? Porra, está aí! Ai, o trabalho! Me liga o capturando a bandeira! Porra! Ele é outro disponível! Batei, batei, batei! Porra! Ó o rádio tá chegando! Tá chegando! Volta! Vem volta! Puta que pariu! Pô, agora é o gravido! Caralho! Fogueteiro! Desou na sua posição! Ah, Bet, eu te vi! Lá tá o sabertrombos! Puta merda! Atenção, tropa! Meliante com explosivo! Pulou o teste, cara! Olha o teste! Ah! Ah, meu, seu leãozinho tem o que? Tão do calo! Ah! Ah! Boa X! Tá carregando! Inimigo capturando a bandeira! Flag, flag, flag! Ah! Mais um só! Caralho! Cadê o dreão? A gente tem fumata! Joga fumata no helicóptero! A gente tem fumata e granada! Ah! Que pariu! Não acredito! Caralho! Ah, foi barro! Viu matar porra! E me ligou capturando a bandeira! Cobertura! Cobertura! Vai ter aqui ninguém comigo, não? Olha como é que eu fizemos com alguns de volta! Caralho! Vaiê! Vamos pegar a bandeira! Lobotigo aí, Telsa! Lobotigo pelas costas! Coisa 3! Atenção, tropa! Meliante com explosivo! Boa! Granada! Ah! Tá o dono do morro, né? Isso! Boa! Ai! Olha lá! Ele tá capturando a bandeira! Ai! Caralho! 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 Inimigo capturando a bandeira! Caralho! Caralho! Isso aí é sério que vem à frente! Caralho! Atenção, tropa! Bec! Esse aperto ajuda na refacção! reforço chegando ta em cima puto merda pô é eu mesmo aguiar um vai nos dar cobertura pô meia antes que eu explosivo ah meu cacete sujou pô tirei bem primeiro deus mentira perfeito hélite vambora 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 ele tava matando ele tava na fome achando dos gêmeos fatiga vambora caralho no cantinho morri morri o soldados só Quando eu enxerguei a fumaça, a gente vai ligar os gols Aí é foda, hein? Eles estão acabando com a gente! Pariu! Caralho, mano! Deixa eu entrar! O inimigo capturando a bandeira! Bandeira, tudo bom que gasta a bandeira Tá subindo, tá subindo! Relógio subindo Vai lá, Roger! Estamos com uma pestura! Vai lá, vai lá! Achei a roupa de vergonha! Achei a roupa de vergonha! Achei a roupa de vergonha! Quer ser a bandeira agora, gente? Estamos acabando com ele! Obrigado, fala com você! Sansão, vai embora! O cachorro pegou o César que tava pegando a bandeira, hein? Tras de você, inimigo! Eu pego, maluco! Puta que pariu! Eu quero nosso spawn! Porra, mas que azar do caralho! Achei o time, isso foi mal! Fui eu, fui eu! Fiquei que era aí! Sansão, tu tem que fugir filho! Vamos lá pro nosso spawn! Tá cover aí! Atalha os caras aí! Pega! Inimigo capturando a bandeira! Batei! Missão dada, é missão cumprida! Correram! Perda! Amor, não vai! Foge, foge, foge! Eu cortei no bot, liga o bot! Você não vá! Pô, traco, bota a parede! Da volta o Roger! Roger não vai no vai, hein? Não! Ah! Morra... Boa Fugiu bem Inimigo capturando a bandeira Eles fugiram Eles fugiram e eles fugiram Capturaram a bandeira Pega a bandeira de volta Na verdade é um tapa de mão aperta Ai que porra Bom trabalho time Senhores Descansar Tempo pela metade Bora galera Deixa eu pegar praga não A força Eles fizeram E o inimigo capturando a bandeira Ai que cacete Porra Não 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 Faz a linha Calma Não vai que nem louco na flag não Toma Tão chegando bem Tão chegando bem Vou pular também Tão chegando bem Vem miten Lixo pra Caraca Tem coisa meu filho Isso Boa Ah cara Boa Até é bom o lugar, galera, vai ver, hein? Na janela, em cima da bomba, gente, em cima da bomba! Ah, eu tô na boa, hein? O CS em cima do helicóptero! O que é? Daí o asa, senhor? Não, não sei isso. Em cima da bomba, hein? Naquele telhado lá. E aí, filho? Bomba plantada! Perdendo o A! Ah, não é o plantado! Volta plantada! Volta nas duas! Até do spawn, galera! Que isso! Estamos na bandeira! Tá com o velho! Ah, fodeu, é! Não, tava em cima! Ah, leva atrás! Lembra atrás! Mas fica mais forte! Acordar, senão vai tomar uma lavada! Ih, é o cara que é oficial, fodeu! Ah, vai, fodeu! Ah, vai, fodeu! Vai, fodeu! Vai, fodeu! Caralho! Vai, fodeu! Vai, Tony! É, pra completar a merda, o cara nasceu! O cara de foda! Pera com essa porra! Vai, Tony! Vai, Tony! Vai, Tony! Estamos perdendo essa batalha! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Esquerda! Esquerda, galera! Ai, comei! Jubei! 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 Ah, acabou! A peraí! É louca de horror! Porra, soldados! Acabaram com a gente! Não lembro! 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 Que isso! Que isso! Foi isso! Rapaz, eu até! Rapaz, eu até! Rapaz, eu até! Pois é! Tem alguém vivo? Ui, fugiu! Oi! Não lembro! Já era! Ai, você tem a munição! Recarregando! Recarregando! Ah, que bom! Poxa! Poxa! Deu! 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 Essa não deu senhores, teremos outra chance. Não, não tem nada a ver com isso. Dois minutos e meio, meu deus. Ai caralho. Em homenagem ao dia dos namorados, por isso que foi dois minutos e meio. É rapidinho, né? Tá explicado. É verdade. É verdade, nossa cidade é eterno, né? Eu termino.